Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Francisco de Assis Júnior, sou cirurgião dentista e o que eu queria falar com vocês hoje é sobre sexo oral sem preservativo. A gente sabe, muita gente sabe, que a maioria das pessoas praticam sexo oral sem a utilização de preservativos. É uma realidade, então eu não sou hipócrita, não vou imaginar que todo mundo utiliza preservativo, porque eu sei que não acontece. Então eu resolvi fazer esse vídeo dando dicas pra vocês que fazem sexo oral sem a utilização de preservativos de vacinas que podem ajudar vocês a minimizar ou a prevenir a transmissão de algumas doenças chamadas de ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis. Então nesse vídeo eu vou falar as vacinas que eu indico pra vocês, inclusive todas que eu falar aqui estão disponíveis no SUS, você vai ter que verificar a classificação indicativa de acordo com a idade, região e etc. Então todas estão disponíveis no SUS. E aí eu vou indicar as vacinas e qual o motivo que eu indico essas vacinas pra quem pratica o sexo oral sem preservativo, tá certo? Mas antes disso, gente, eu vou pedir pra vocês se inscrever no meu canal pra que você não tenha mais nenhum conteúdo a partir de hoje. Só tem conteúdo relevante e interessante que vocês vão gostar de permanecer no meu canal e assistir. Curte esse vídeo se você acha que é um vídeo de utilidade pública, interessante, importante, que outras pessoas ainda não tinham ouvido falar sobre isso. Compartilha com quem você acha que deve saber, tá certo? E agora vamos às informações. O sexo oral, gente, antes era encarado como uma preliminar. Mas a gente sabe que hoje é uma forma de sexo, não é simplesmente uma preliminar. O sexo oral é uma forma de sexo, né? As pessoas ejaculam, há todo o ato envolvido no sexo. Então realmente o sexo oral é uma forma de sexo. E eu já falei em outros vídeos que o sexo oral pode transmitir algumas doenças, sobretudo o vírus HIV. A transmissão do vírus HIV pelo sexo oral é muito baixa. É em torno de 0,0004%. Então, ou seja, é de 1 a 4 o risco de transmissão em cada 10 mil exposições. Então, de cada 10 mil vezes que as pessoas possam ter praticado o sexo oral em uma pessoa HIV positiva, o seu risco de transmissão é de 1 a 4. Mas existem outras ISTs além do HIV. Por exemplo, a sífilis. A sífilis também pode ser transmitida através do sexo oral. A sífilis é uma bactéria, né? É chamada de treponema pálido. É uma bactéria espiroqueta, ou seja, em forma de espiral. E ela tem facilidade de penetrar em pele e mucosa. Então a sífilis pode ser transmitida pelo sexo oral. Então, as pessoas que estão mais suscetíveis à transmissão de doenças através do sexo oral são as pessoas que têm lesões na mucosa oral. Então pessoas que têm aftas, quem utiliza aparelho que lesiona a boca com frequência, quem tem gengivite porque existe uma vasodilatação nos vasos sanguíneos da gengiva. E uma facilidade de sangramento. Entre outras situações, podem ser situações que facilitem a transmissão de doenças, né? De vírus, bactérias e fungos através do sexo oral, tá certo? Agora que eu fiz uma breve explanação sobre a questão do sexo oral e de possíveis transmissões de algumas doenças, vamos falar sobre quais vacinas eu indico e por quê. A primeira vacina que eu vou indicar pra vocês, gente, é a vacina da hepatite A. Hepatite, tudo que termina com a inflamação, Então, hepatô significa fígado. Então, hepatite e inflamação no fígado e o vírus do tipo A, né? Da hepatite do tipo A. Esse vírus, gente, é transmitido principalmente pelo contato fecal oral, ou seja, de fezes com a boca. Esse vírus, ele pode ser transmitido através do contato com alimentos infectados com esse vírus, né? Com água suja e enchentes, pode ser também. Mas também pela prática do sexo oral, o famoso beijo grego, que é aquele contato que a boca tem com o ânus. Então, se quem tá recebendo o beijo grego estiver infectado com o vírus da hepatite A, pode transmitir pra quem está realizando esse beijo grego. Por isso que eu acho importante as pessoas que praticam o sexo oral sem preservativo, sobretudo, né? O beijo grego, que se vacinem contra a hepatite A. Essa vacina está amplamente disponível no SUS, é só você dirigir a sua unidade básica de saúde e questionar os funcionários, né? Sobre a disponibilidade dessa vacina, tá certo? Então, a primeira vacina que eu indiquei pra quem pratica sexo oral sem preservativo foi a vacina da hepatite A, certo? A segunda vacina que eu vou indicar pra vocês que praticam sexo oral sem preservativo, que também é da hepatite, mas é de um outro tipo de vírus da hepatite, é a hepatite B. Essa vacina, gente, também está disponível no SUS, normalmente ela é aplicada em três doses, com intervalos de 45 dias, 90 dias, certo? Essa vacina, ela é importante porque o vírus da hepatite B é até 60 vezes mais transmissível através do sexo do que o vírus da HIV. Então, é um vírus muito transmitido através do sexo e é importante que as pessoas se vacinem contra ele, tá certo? A vacina também está disponível no SUS, como eu já expliquei pra vocês. Normalmente, ela pode ser dada em conjunto com a vacina do tétano, que não tem relação com a infecção sexualmente transmissível, mas já que você já está se dirigindo pra tomada da hepatite B, por que não tomar do tétano também, tá certo? Então, a hepatite B é a segunda vacina indicada pra quem pratica sexo oral sem preservativo. Terceira vacina indicada, a vacina da meningite, chamada de ACWY. A orofaringe, a garganta, é um reservatório da bactéria necéria. É a bactéria que transmite a meningite. Uma das principais bactérias que transmite a meningite, meningocócica C. E ela gosta de permanecer na nossa orofaringe. Então, quem pratica o sexo oral tem maior risco de se infectar, de ter essa bactéria colonizada na sua garganta. Por isso que é indicado que essas pessoas tomem a vacina ACWY, que protege contra a meningite, sobretudo a meningite do tipo C. A meningocócica é tipo C. Então, pra quem pratica sexo oral, sobretudo homens que fazem sexo com outros homens, esse é um grupo que tem 10 vezes maior risco de se infectar com a bactéria necéria. É importante tomar a vacina ACWY, que também está disponível no SUS, tá certo? É só se dirigir à sua unidade básica de saúde. A quarta vacina, gente, que eu vou indicar pra vocês tomarem é a vacina Meningo B. A vacina Meningo B, ela protege até contra 40% dos casos de gonorreia. A gonorreia, gente, ela é uma infecção sexualmente transmissível em que os órgãos sexuais, né, a genitália masculina e feminina, pode ficar tendo corrimento de secreções com um odor muito forte, né, pode causar o que a gente chama de DIPRI, que é doença inflamatória pélvica em mulheres, pode causar infertilidade, entre outras coisas. Então, é importante também se vacinar contra Meningo B, que protege até contra 40% dos casos de gonorreia, tá certo? E a última vacina que eu vou indicar pra vocês que praticam sexo oral sem preservativo, não menos importante, pelo contrário, ela é extremamente importante, é a vacina contra o vírus HPV. Essa vacina também está disponível no SUS, mas com ressalvas. Ela é indicada principalmente para meninos e meninas entre 9 e 14 anos, tá certo? Os meninos e meninas nessa idade, é importante que as mães, os pais, os responsáveis, levem essas crianças para tomarem a vacina contra o vírus HPV, que é o papiloma vírus humano. Esse vírus está presente no mundo, gente, há mais de 2 mil anos, e ele é responsável por algumas lesões, como verrugas, contilomas, papilomas, e situações mais graves, como câncer. Câncer de colo do útero, câncer de pênis, câncer de boca, câncer de garganta, e câncer de ré. Então, o vírus HPV existe em mais de 100 tipos, mas em torno de 2 a 4 tipos dos vírus, são os que podem causar câncer. Então, as vacinas que são bivalentes e quadrivalentes, protegem contra de 2 a 4 tipos de vírus HPV, que causam os cânceres, tá certo? Por isso que é importante se vacinar. Para adultos, não está disponível no SUS, em algumas situações, mulheres grávidas podem tomar essa vacina, mas para adultos não está. Aí tem na rede particular, que tem até a nonovalente, que protege contra 9 tipos de vírus HPV, entre eles, os que causam verruga, condiloma, papiloma, tá certo? Além das vacinas, gente, é importante vocês também se testarem contra algumas infecções sexualmente transmissíveis. É uma prática comum que pode ser incluída nos seus exames de rotina. Então, testar principalmente contra sífilis, contra hepatites B e C, contra HIV, são as principais indicações que vocês façam de rotina nos seus exames, no seu autocuidado, tá certo? Uma pessoa que se, digamos, diagnostica precocemente, o tratamento é bastante efetivo e a chance de você não ter nenhuma consequência relacionada a essas transmissões é muito alta, tá certo? Por exemplo, a sífilis você pode fazer o tratamento com antibióticos, que tem cura, né? HIV você pode fazer o tratamento antiviral e levar uma vida normal e saudável. Inclusive, o paciente que faz o tratamento contra HIV, que está com carga viral indetectável há pelo menos 6 meses, não transmite o vírus mesmo que a já cura, tá certo? E os vírus da hepatite, gente, a hepatite C tem tratamento, hoje, né? A gente sabe que tem tratamento, inclusive cura, e a hepatite B tem vacina. Então, é importante vocês fazerem os testes, tá certo? E por que não também utilizar preservativo, gente? Preservativo, existem hoje infinidade de preservativos, ultra finos, saborizados, que podem permitir a uma prática mais adequada. Então, se você já tem parceiro ou parceira fixa, testem-se e aí vocês podem ter mais segurança e tranquilidade na prática do sexo, tá certo? Se restou ainda alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês na medida do possível. Se inscreve no meu canal para você não perder nenhum conteúdo mais. curte esse vídeo, se você acha que é um vídeo relevante, interessante, que mais pessoas têm que saber sobre isso. E para quem precisa, gente, eu também faço teleconsultas, que são consultas por vídeo, ou consultas presenciais para quem mora aqui em Recife, certo? Qualquer coisa, gente, deixe nos comentários. e aí, o mesmo que você acha que é um vídeo, eu vou mostrar o vídeo, e tal, E aí, E aí, Obrigado.